Item 7, processo número 48500-00560-2015-44, proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão de transmissão número 7 de 2015, segundo bipolo do sistema de transmissão associado à usina hidrelétrica Belo Monte. Relator, diretor José Jorosa. O Ministério das Minas e Energia encaminhou os estudos realizados pela EPE para a licitação da expansão das interligações entre regiões norte, nordeste e sudeste e centro-oeste, mediante o elo de corrente contínua em mais ou menos 800 KV, Xingu Terminal Rio e obras associadas em corrente alternada. Esses estudos estão consubstanciados nos relatórios TEC R1, estudos de viabilidade técnica, econômica e socioambiental R2, detalhamento das alternativas de referência, R3 a caracterização e análise socioambiental e R4 a caracterização da rede existente. A SCT tem trabalhado na preparação da documentação TEC para compor o edital de leilão especificizando a contratação, implantação e exploração dessas instalações de transmissão de energia elétrica. Nesse sentido, foram inicialmente adotadas as seguintes providências. Primeira abertura do processo, sob a denominação, leilão de transmissão número 7, a realização de sessão pública de sorteio em 2 de 3 de 15, para o qual referido o processo foi a mim distribuído. E a disponibilização no SAI da ANEL, desde 3 de fevereiro de 15, dos relatórios R1, R2, R3 e R4, relativo ao segundo bipódio do sistema de transmissão associado à usina de hidrelétrico Belo Monte, que é o tema em discussão. Por meio do ofício 248, a SCT encaminhou ao TCU, em atendimento ao estabelecido na Instrução Normativa nº 27 de 98 daquele órgão, o ato justificatório referente aos estudos de viabilidade técnico-econômica e socioambiental das instalações de transmissão objeto do leilão nº 7 de 15. Em 27 de março de 15, por meio do Notatec Conjunta ECT-CEL, foi apresentado a minuto de editar e respectivos anexos ao leilão, que tem por objeto a contratação da concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações do segundo bipódio do sistema de transmissão associado à usina Belo Monte. Destacaram também as principais alterações em relação às regras do certame anterior, especialmente o leilão nº 11 de 13, que trata do primeiro elo da interligação da usina Belo Monte. E, recomendaram que a minuto de referida editar e seus anexos fossem submetido à audiência pública. É o voto. Procuradoria Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.42796. E, conforme ressaltado na nota TEC Conjunta ECT-CEL, nº 100, a linha de transmissão e as subestações conversoras vinculadas aos empreendimentos que compõem o objeto do leilão nº 7 de 15, tem data de entrada da operação prevista para setembro de 2020, correspondente a um prazo de entrada em operação comercial de 60 meses após a assinatura do contrato de concessão. E, considerando as particularidades do sistema de transmissão em corrente contínua, bem como o volume de investimento, a sessão pública desse leilão terá lote único, composto pelas seguintes instalações nos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Uma estação conversora de 4 gigawatts junto a SE 500 KV de Xingu, uma outra estação conversora, aí é reversora, porque uma é conversora, outra é reversora, de 3,850 KV junto a SE 500 KV Terminal Rio. Uma linha em transmissão de corrente contínua em 800 KV Xingu Terminal Rio de aproximadamente 2.518 KM. Uma linha em transmissão em corrente alternada em 500 KV Terminal Rio Novo Iguaçu Circuito 1 com 30 KM, que é só uma linha de interligação. Uma linha de corrente alternada, não, desculpe, um seccionamento da LT 500 KV Adrianops Resende e Adrianops Cachoeira Paulista na SE Terminal Rio e dois compensadores 5 de 150 MVAR caro na substação Terminal Rio. Como se observa, além das instalações de corrente contínua, o lote inclui instalações de transmissão de 500 KV para a conexão da SE Terminal Rio à região de Nova Iguaçu, bem como equipamentos com prestação síncrona, com o objetivo de acelerar a recomposição do sistema interligado nacional a partir de nova substação. Apresenta-se na tabela a seguir, para o lote único dos empreendimentos, o prazo de entrada em operação comercial, que é dos 60 meses, o valor das garantias de propósito e fiel cumprimento a serem aportados pelos licitantes vencedores e o número de empregos diretos a serem gerados durante a construção. Então, está se propondo, nessa audiência pública, um valor de garantia de propósito de R$ 77 milhões, aproximadamente 1% do valor de investimento e de fiel cumprimento de R$ 170 milhões e empregos diretos a ordem de R$ 15.400 empregados durante o período de construção. E as principais modificações do edital, relativamente ao edital, são, dizem respeito ao procedimento de habilitação, para o qual se propõe, em consonância com a determinação constante do Acórdão 963 do TCU, que se deixa de exigir a demonstração concomitante do patrimônio líquido e do capital com critério de habilitação, consoante no disposto do parágrafo 2º do artigo 31 da Lei 866, permanecendo apenas a exigência de patrimônio líquido, mínimo 10% do valor estimado para o investimento, e a elevação do percentual de garantia de fiel cumprimento para 10% do valor do investimento estimado para a implantação das instalações de transmissão em consonância com o disposto do parágrafo 3º do artigo 50 da Lei 866, que ela diz que é até 10%, não necessariamente 10%. Isso aqui é uma diferença que nós estávamos praticando de 5% em função, isso lá da usina de Santo Antônio, que o valor era muito alto, embora que eu também acho que esse valor de R$ 770 milhões de garantia de fiel cumprimento é um valor muito expressivo. Então, eu acho que é importante que a gente coloque em audiência pública, eu inicialmente, em discussão, estava preocupado com esse valor, não é com o valor que vai ser pago pelo prêmio, e sim pelo valor em si do prêmio, que para uma empresa conseguir uma garantia de fiel cumprimento não é simples, é um valor bastante expressivo, mas como estamos em audiência pública, vamos receber contribuições a esse respeito ou não, e aí a gente, no resultado da audiência, define o valor a ser. E seguindo o processo iniciado em 2014, será colocado em audiência pública também a minuto do documento de especificações técnicas, anexo ao edital, que será disponibilizado. E quanto à RAP máxima, será observada a nova metodologia aprovada na resolução 653 de março de 15, que é a nova metodologia do Oc. Diante do exposto e com base nos autos do processo, voto pela instalação de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 1º a 30 de abril de 15, visando colher subsídio de informações para aperfeiçoamento da minuto do edital. Esses são os anexos ao leilão número 715, que tem por objeto a contratação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, referente ao sistema de transmissão de mais ou menos 800 KV de corrente contínua entre a subestação Xingu, de 500 KV em corrente alternada, e a subestação Terminal Rio, 500 KV em corrente alternada, e a obras associadas em corrente alternada. É o voto. Em discussão. Eu queria só fazer um incentivo aos interessados, que durante a audiência pública encaminhem também sugestões sobre a melhoria da matriz de risco, a gente tem discutido isso algumas vezes, essa proposta não incorporou porque ainda não está maduro, mas eventualmente ao longo da audiência pública pode haver algum progresso, então mesmo o edital não tendo sido colocado com nenhuma alteração nesse sentido, eu incentivo aos interessados que pensem no assunto e que mandem contribuições nessa linha. Eu concordo, Diago, na mesma linha, eu também entendo que, claro, estamos ali na audiência, como o diretor Josa comentou, até essa questão da garantia, porque o próprio TCU lá pede para não exigir concomitante de capital e patrimônio, que eu acho que faz sentido, até porque isso não mede tanto assim, mas realmente a garantia, se for de fato uma garantia, porque nós temos tido esse desafio, nós colocamos uma garantia de fiel cumprimento, mas ela não garante nada, porque na hora de executar temos lá os desafios. Mas, assim, eu acho que, além do que o Tiago colocou, temos discutido bastante uma melhoria de toda a cadeia do processo, eu acho que, nesse período de audiência, o que ainda couber avançar, eu, particularmente, vou dar uma olhada mais atenta ao edital que nós estamos colocando, a minuta do contrato, eu acho que não podemos deixar de incorporar aquilo que já está maduro, aquilo que já tem massa crítica suficiente para incorporar, mas tem que caminhar de maneira mais acelerada nessa direção. Não podemos nos conformar com uma forma de contratar que tem nos dado muito trabalho aí na hora de gerir os contratos, nessa questão de atraso, exclusão de responsabilidade. Isso não se resolve com um passo de mágica, mas é um processo que tem que ser implementado, melhorias em toda a cadeia. Eu acho que já avançamos bem, sem dúvida, inclusive esse prazo, que é uma das questões que a gente tem identificado, de ser importante respeitar o prazo necessário, não adianta colocar o prazo desejado, mas se ele não é factível, não adianta. Então, a questão do prazo certamente caminha bem nessa direção, todas as, a revisão da metodologia de definição da RAP-Teto, enfim, temos feito grandes avanços nessa direção, mas realmente a questão da matriz de risco, como disse o diretor Tiago, acho que é algo que ainda precisa ser melhorado, e certamente no período da audiência pública, tanto os agentes como a própria casa, que tem ainda espaço para melhorar. Em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretor decidiu pela instauração de audiência pública, inclusivamente por intercâmbio documental, no período de 1º a 30 de abril de 2015, visando colher subsídio de informações para o aperfeiçoamento da minuta do edital e seus anexos, o leilão 7 de 2015, que tem por objeto a contratação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, referente ao sistema de transmissão mais ou menos 800 KV, corrente contínua, entre a subestação Xingu, 500 KV, corrente alternada, e a subestação terminal Rio, 500 KV, corrente alternada, e obras associadas em corrente alternada. Próximo item.